Olá pessoal que acompanha o canal da Isa, estamos aqui com o MC Lan, aqui na Shed, em Curitiba. Lan, eu gostaria de começar perguntando aí pra você, né? A Isa aqui já fez algumas entrevistas contigo, né? Queria que primeiramente você definisse aí, como que foi essa, digamos, essa parceria entre você e a Isa, realizando as entrevistas aí, divulgando o teu trabalho. Pô, primeiramente gostaria de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que acompanha o canal da Isa. A Isa, eu conheci ela faz acho que dois, três anos, mais ou menos, foi num canal de TV que eu não me recordo o nome agora, mas acho que é Rede Brasil, né? Se não me engano, Rede Brasil de televisão, né? Foi, né? Ela tava lá uma menina, eu achei até que ela trabalhava lá no canal, na Rede Brasil. Eu fui lá achando que a entrevista era com a Isa, e na verdade a entrevista era pra outro programa, e ela tava lá e eu acabei dando a entrevista pra ela, e o que acabou estourando foi a entrevista com ela, acabou batendo um milhão em um mês. Foi uma das primeiras entrevistas dela, aliás, e acabamos, acabou nascendo uma amizade, né? Tipo, a menina que eu nunca tive maldade nenhuma e nenhum sentido com ela, sempre tratei ela como minha filha, minha irmã, sei lá como posso dizer que eu tratava ela, mas tinha um carinho muito enorme com ela. Sabe quando você gosta de uma pessoa, assim, conhecer muito a pessoa? Eu não sei porque eu gostava dela. É estranho que muita gente vai falar pra mim, Ah, só depois que falece, as pessoas começam a tratar, mas não, era uma coisa que todo dia a gente se conversava no WhatsApp, tipo... Uma amizade sadia, né? É, meu, não sei o porquê, mas tipo, sabe quando você, uma pessoa te... se dá bem com você, sabe? Tipo, se deu bem comigo. Eu sou um cara muito difícil de lidar, eu confesso, muito bipolar, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que eu gosto de você, eu mando você tomar naquele lugar, eu sou bem assim. Então, a Isa foi uma das únicas pessoas que eu nunca destratei. Ele e o José Sérgio. O José Sérgio é meu fotógrafo, que é um cara também que é um mito, uma lenda. Mas, depois disso, acho que foram umas quatro entrevistas que a gente fez junto, né? Mais ou menos. Ah, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho o que falar dela. Só tenho a agradecer a Deus ter colocado uma pessoa tão especial na minha vida, como tantas outras que ele colocou e tirou. É que eu tava falando pra mãe dela, né? Hoje mesmo. Às vezes, Deus dá algo pra nós e depois tira, porque eu acho que ele quer as pessoas mais especiais com ele, eu tenho essa impressão, às vezes. A Isa, ela lutou bastante por esse canal, nós da equipe sabemos, e até deixaram a mensagem aqui, né? Ninguém tá aqui pra aparecer, ninguém tá aqui pra... nada disso. A gente está mantendo o sonho dela vivo e é assim que ela está com a gente. Ela está viva dentro de todos nós. E a gente agradece a você por essa participação aqui junto com a gente, né? E pra gente finalizar, então, uma mensagem aí pra galera que está nos acompanhando. Não tô falando nem como o Micillan, não. Tô falando como o Caio. Tá ligado? Nem o Micillan é ninguém, não. O Caio é uma pessoa de verdade. O Micillan é ninguém. O Micillan é só um personagem funkeiro. Mas o Caio, a pessoa que existe mesmo, tem a mensagem pra vocês, e a mensagem é o seguinte. Respeite pelo menos Deus, irmão. Pelo menos isso. Tá ligado? Que é o único cara que deu a vida pra vocês. Tem um cara lá em cima que tá olhando pra vocês, irmão. Existe uma pá de mundo. Tá ligado? Existe uma pá de planeta. Tá ligado? Existe um universo gigantesco. E vocês acham que só vocês no planeta Terra existem. Olha pra pessoa que tá do seu lado. Tá ligado, parceiro? Cumprimenta a sua mãe. Fala pro seu pai que você ama ela. Fala pro seu pai que você ama ele. Tá ligado? Nem depois que ele falecer, não. Tá ligado, irmão? Em vez de você perder tempo assistindo jogo de futebol toda hora, perder tempo pra ficar jogando Minecraft, vendo pornô, ouvindo funk toda hora, perde o tempo falando que ama sua mãe. Perde o tempo trabalhando, sei lá, estudando, ocupando a mente, lendo livro, sei lá, abraçando alguém, cuidando de um cachorro, vindo visitar mendigo, sei lá, alguma coisa, tanta coisa fazer no mundo, irmão. Só não fica fazendo a mesma merda de sempre, tá ligado, parceiro? Porque todo mundo acha que o Deus, o apocalipse vai dizer assim, vai vir Deus, vai vir Jesus Cristo, vai explodir o mundo. Mas pode ter certeza, o apocalipse já aconteceu, já tá acontecendo, irmão. Só vocês não perceberam. É nóis. Força, isso é top show, eternamente. É nóis.